Galera, há uns dias atrás eu fiquei sabendo de uma notícia, um vídeo que eu vi que viralizou muito. Eu fiquei muito, mas muito curioso para saber se era real ou não. E eu consegui algumas informações com alguns amigos meus, porque lembrando, eu fiz aula, né? Eu tive aulas em um colégio técnico de informática e lá eu tive muitos contatos, muita gente que hoje trabalha com isso, que é muito experiente com isso. E eu conversei com alguns amigos meus desses e, velho, eles me disseram que sim, é possível. Vocês devem estar se perguntando, o que é, Nicolas? O que é possível? É possível a gente entrar na Dark Web e simplesmente contratar um palhaço assustador de verdade. Vocês não estão entendendo, mas igual vocês viram aí no título, hoje eu vou tentar entrar, acessar essa Dark Web, para a gente tentar chamar um palhaço profissional, né? Que não é esse palhaço de festa, que é engraçado, é um palhaço real desses assustadores, que parece que essa galera trabalha nessa Dark Web. Esse vídeo que viralizou era um cara que simplesmente chamou esse profissional, assim, esse palhaço, né? Na Dark Web, que lembrando, não é fácil de acessar. Eu simplesmente tive que aprender a entrar, porque eu não estava conseguindo, eu pedi a ajuda de vários amigos para poder entrar e consegui acessar esse site. Obviamente eu não vou mostrar aqui para vocês, para não incentivar ninguém a ficar entrando, mas nesse vídeo esse pessoal também conseguiu entrar e chamou um palhaço de verdade para a casa deles. Era um palhaço totalmente assustador, um palhaço totalmente fora do normal. E, mano, hoje eu vou tentar fazer isso, porque, velho, vai ser muito bizarro. Para quem não lembra, para quem é inscrito novo aqui no canal, há um tempo atrás eu tinha uma série aqui que era a gente indo atrás de uma lenda, né? E que essa lenda era real. Não sei se era um fantasma ou uma pessoa de verdade, porque várias vezes a gente chegou a capturar essa pessoa, mas, mano, não sei. Aconteceram várias coisas e, graças a Deus, tem muito tempo que esse palhaço nosso, né, no canal aqui não aparece, tanto é que a gente descobriu a casa que ele morava, ele capturou vários amigos meus e, mano, eu fiquei com muito medo. Mas, enfim, faz muito tempo, tomara que ele não volte. Mas as meninas continuam não acreditando, quer ver? Ô, Luísa, você não tá acreditando mesmo? Eu não tô acreditando, gente, eu acho que o Nicolas, ele não tá normal, ele tá louco, essa ideia dele não vai dar certo. Você tá achando que é um profissional, um palhaço qualquer que vem? Eu acho que é uma pessoa qualquer pessoa, acho que não tem nada a ver. E aqui, se eu te falar que dá certo, vai ver a pessoa que vem pra cá. Então eu só acredito vendo. Ah, é? É. Então beleza. Só vendo. Alícia, você, você era uma das que mais falou, ah, mentira. Você continuou acreditando? Eu não acredito, porque eu não acho que você vai conseguir entrar na Dark Valley. Consegui entrar, eu já entrei. Ah, eu não acredito. Eu já te mostrei que eu consegui entrar, inclusive, mas vocês vão ver. E você, Ellen? Eu acho que você vai conseguir entrar, vai conseguir chamar, mas eu não acho que vai vir. Você acha que não vem? Vai gastar dinheiro à toa. Ainda mais pelo preço, né? É. Mano, é coisa assim de 500 reais pra cima, hein? Você tá pagando. Ué, tudo pelo vídeo, vamos testar, vamos testar. Você vai pagar e não vai vir. Não, aqui, vem cá, vem cá todo mundo. Vem cá, eu vou mostrar. Ó, eu tô aqui com meu computador e vocês já viram a Dark Web? Olha que bizarro que é, mano. Eu só tenho que passar os dados do meu cartão e confirmar o pagamento que daqui a uns 3, 4 ou 5 dias. Você vai colocar os dados do seu cartão aí em cima da mesa? Você conseguiu entrar, mas você tá querendo colocar os dados do seu cartão na hora? Não, mas qualquer coisa eu já cancelo, entendeu? Eu vou só ver, né? Ah, não é como você cancela. Mano, tá aqui 500 reais, velho. Ih, quanto é 500 reais é muito dinheiro, você é dobro. Aqui, ao invés de você pagar ali, você me arruma uma roupa de palhaço, você me dá 500 reais. E aí eu tenho roupa de palhaço. Eu tenho roupa de palhaço. Ô, gente, vocês não estão entendendo. Não, a gente vai numa loja que nem eu vou trazer, a minha tira de loja. O palhaço que vai vir pra cá, se vir, né, ele não é um palhaço pra deixar a gente alegre, feliz. É um palhaço assustador de verdade, ele não vai ficar aqui brincando, é aquele... Não, não, mas agora é sério, tá, gente? Agora você acha que vai vir? Você acha que vai vir? Eu acho que vem. Não, e pra assustar, gente, a gente conseguiu entrar aqui. É doido. Mas aqui, ó, aqui tá falando na descrição que ele trabalha ali na época de Halloween. Talvez isso impeça, gente, que Halloween em outubro a gente tá indo. É, disso não pode ser verdade, não. Tá parecendo um filme de terror. Bom, é que ele foi legal, mas ele não foi legal, mas ele não foi legal hoje. Vamos tentar, então. Vamos tentar, vamos tentar. Então, olha só, vou colocar aqui meus dados. É esse aqui com o rosto branco, ó. Ai, que empenho. É esse aqui, tem um chapéuzinho. Nossa, olha a roupa dele. Olha, isso dá medo, mas pelo menos eu tô tranquila que eu acho que não vai vir mesmo. É. Se alguém não prendesse a noite... Ó, peraí, na descrição tá aqui, ó. Ele não é pra... de festa, ele não é pra alegrar, ele trabalha de Halloween. Ou seja, ele vai tentar assustar a gente, vai fazer coisas engraçadas. Esse negócio de palhaço dá até medo, viu? Não, só quem abre a porta. Ai, tem alguém já chega... Ai, que susto, a porta me mexeu. A gente já pensa até que é o palhaço chegando. Mas é um palhaço mesmo, eu tô enxergando aqui. Sério? É um palhaço grande. Ai, meu Deus! Um palhaço! Gente, eu sei que eu sou feio, mas eu não sou palhaço não, cara. Piel, como é que você chega assim do nada, cara? Ué, a porta tava aberta, eu entrei. Boa noite. A gente tá olhando de palhaço ainda. Eu sei que eu faço graça na internet, eu sei que eu sou um problema no Instagram. Você viu aqueles vídeos que tão bobando a galera chamando o palhaço da Dark Web, né? E que realmente tá funcionando. Não. Enfim, hoje a gente vai testar, inclusive... 3, 2, 1... Ele colocou os dados dele em um site e tá depositando 500 reais pro cara não vindo. O seu personagem chegará daqui 5 dias úteis. 5 dias? Ué, então quer dizer que a gente tá num dia inútil, é isso mesmo? Vai brincando, bobo. Ué, vai brincando. Vai, bobo. Se eu acordar, pegar fogo e sair. Agora vamos ver se vai dar bom ou não. A gente tava aqui gravando um outro vídeo nada a ver. Combiota de peruca ali, velho. Que isso? Já se passaram 5 dias e eu já tava me perguntando. Mano, não tinha respondido, não tinha falado nada porque não é um aplicativo. Não é nada que manda notificação, assim. Eu acabei de receber uma ligação lá na portaria falando que chegou uma encomenda pra mim. E que já tá chegando aqui em casa. Então, provavelmente é ele. Não é o que eu tô pensando. Você não pensou nada, não? É comida? Não. Não? Lembra de 5 dias atrás? Lá na terça-feira? 5 dias atrás. Eu vou levantar um momento e eu vou embora. 5 dias atrás. Vocês vão querer ir embora? Vocês vão querer ir embora? Então, vem aqui na porta pra ver o que que chegou, então. Pra vocês verem se erram ou não. Eu vou embora pro seu quarto. Ah, meu filho. Não. Vamos lá, todo mundo. Você é o maior. Ó, é o seguinte. Pera aí, gente. O maior é o mais cagão que eu vou embora. Gente, gente, é o seguinte. Eu tava inscrito lá nas instruções dele que a gente não pode encostar nele. A gente não pode falar alto com ele. Se eu tô encomendo, não pode encostar no encomendo. Ah, nunca vi. É no palhaço, o besta. Eu não sei se é ele ainda. E se chegou alguma coisa aí de coisa que você comprou na internet normalmente? Mas é isso que eu vou descobrir agora. Eu vou descobrir coisa com o Fusca toda semana. Eu nunca vi. Mas o Fusca tá bravo. Você viu o Fusca? Tá bravo. Você tá assustado. Eu não falei pra vocês, mas as instruções que tem lá no catálogo, né, de palhaço, lembrando que eu escolhi um modelo lá, que é um de rosto branco, sei lá. A gente não pode encostar nele. A gente não pode gritar. E o que a gente vai fazer então? Não sei. A gente vai ficar olhando pra cara dele? Não sei. E a gente vai descobrir. Eu nem sei se é o palhaço ainda. Lembra, ó. Não encosta nele. Ok. Não fala nada alto com ele e não fala nada de segredo, sei lá, tipo, sei lá. Tipo, que o Bial vai ser pai, alguma coisa assim. Não fala. Lembrando que ele, tipo assim, ele de dia, ele não trabalha. Então, se ele ficar quieto de dia, ele não vai fazer nada. O pai, é um carro, um carro, um carro. Será que foi o carro que deixou ele? Que deixou ele? E saiu acelerado, né? A gente pode voltar pra dentro, não? Ai, graças a Deus, não tem nada. Não tem nada aqui, não, Lota. Ai, tem um. Olha lá embaixo, tem alguém lá embaixo que tá aqui. Tá bom. Pai! Ai, 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 gente, tá mancando uma chupapa. É ele. Calma, calma, calma. É ele. Biel, Biel? É ele. É ele. Tá, pergunta alguma coisa. Pera, pera, pera. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô com medo. Tá. Gente, funciona. Funcionou. Vai lá, Nick. Chega pra ele. Tudo bem? Não pode. Não dá pra não. Pergunta o nome dele, sei lá o que ele fala. Ô Biel, volta pra cá. Biel fugiu. Biel largou a gente na mão. Ele tá na porta de... Ele tá entrando ou ele tá entrando? Gente! Tá bom? O que a gente faz? Não sei, Biel. Volta pra cá. É o palhaço mesmo. Fica sozinho. Gente, deu certo. O que ele tá sozinho? O que ele vai fazer? Eu não sei se eu fico feliz porque deu certo ou se deu errado. Ah, eu não sei o que eu faço, amiga. Gente, a gente não pode deixar ele sozinho. Calma, calma, calma. Eu realmente assustei muito quando ele apareceu ali. Gente, cuidado. Não é pra tirar foto nem nada, tá? Isso aqui é o segredo nosso. Ai, eu tô começando a sentar, gente. Tá bem. Meu Deus, eu tô aqui. Então... Ai, ai. Palhaço. 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 É que pode ficar à vontade, tá bom? Só não quebra nada e não machuca ninguém. Palhaço. Você tem nome? Qual o seu nome? Olha ele olhando pra gente. Ai, meu Deus. Palhaço. Espera, olha o palhaço. Tipo... Tipo assim... A gente te contratou pra você trabalhar pra gente. Tá tudo bem? De onde você veio, cara? Parece que ele tá com medo de mim. Olha só, eu chego perto e ele sai. Ai, não sai não. Não sai não. Pra onde que ele tá indo? A gente não pode deixar ele sozinho. Parece que ele tá se ambientando. Acho que ele já tá olhando pro meu ambiente. Meu Deus do céu. Palhaço. O que é isso, cara? Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Vem pra cá. A gente não pode deixar ele sozinho. Vem, Biel. Vem cá, né? Ele tá apontando pro Biel. Biel, não fala baixo, Biel. Biel, cuidado. Mano, vamos deixar o cara... Tá de perto, Helen. Ai, meu Deus do céu, gente. Ele olhou pra Helen. Ei, ei, palhaço. Não posso gritar. Pra onde que ele foi? A gente vem aqui atrás dele. Não pode deixar sozinho. Ele sumiu, cara. Vem cá. Eu não vou sozinho, não. Pera, pera. Faz assim. Luísa, acende a luz aqui de fora pra gente. Aquela ali, ó. A que acende aqui, a do lado. Biel, cuida aí da retarguada. Vai que ele trouxe algum amigo, sei lá. Da retarguada? Da retarguada. Fecha o portão. Acende a luz. É lá, tá escrito jardim. Gente, ele sumiu. Tá vendo alguma coisa, Helen? Calma, calma. Vamos todo mundo junto, velho. O que que esse cara tá arrumando? Ai, meu Deus. Porra, acendeu a luz. Mas esse aqui ainda tá escuro. Ah, mas demora pra acender. Meu Deus do céu, vocês tão vendo alguma coisa? Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar nada aqui, Nicola. Tá escuro. Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. Nossa, cara. Gente, não grita, não grita, não grita. Ele só tá trabalhando, cara. Meu Deus do céu, mano. Ele é muito esquisito. Olha lá. Vamos atrás dele, vai. Nossa, cara. Vai, Helen. Toma cuidado, você tá muito apressada. Olha lá. Não, ele tá com biel agora. Olha lá, tá lá nos meninos agora. Vai, 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 vai. Olha só como que ele... Parece ser curioso, sei lá, mano. É muito estranho. Cuidado. Gente, não fica perto. Ele cercou a Helen. 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 Ai, meu Deus. O que que ele vai fazer com a Helen? Não encosta na Helen. Helen, não se mexe. É só o trabalho dele. Não grita, Helen. É só o trabalho dele. Meu Deus do céu, gente. Lá vai a Helen de novo. Gente. Você tá bem, Helen? Você tá bem, Helen? Eu acho que meu coração parou aqui. Será que ele vai ficar aqui quanto tempo? Não sei. Não vai mandar ele igual. Olha lá, olha lá. Não fala o tempo que ele fica. É só o contrato. Ele ficou olhando assim pra gente. Dá um trem no meu coração. Você contratou na internet. Fome. Então ele deve ser um novo mascote. Não, mas é tipo um aluguel, entendeu? É por tempo limitado. Então ele dá pra poder assustar as pessoas que vêm aqui. Mas ele, tipo assim, deu um sustinho na gente, mas e aí? Cara, acho que a gente tem que ir atrás dele pra evitar que ele faça qualquer coisa. É, com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você deve ir atrás dele. É, eu também acho que... Não, eu não vou sozinho, não. Eu não vou sozinho. Não, não. E se ele tivesse indo pra cima de mim me atacar? Eu achei que ele ia beijar ele. Não, gente, vamos lá com ele. Não vamos deixar ele fazer não, porque depois o palhaço leva ele. Olha lá, ele sumiu de novo. Ai, que barulho. Gente, ele tá mexendo as coisas, gente. Meu Deus do céu. Ô, ô. Meu Deus do céu. Ai, ele tá dentro da nossa gaiola. Gente do céu. Palhaço. Calma, 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 calma. A gente é seu amigo. A gente é seu amigo. A gente é seu amigo. Como ele fez isso? A gente é seu amigo. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, palhaço. Você tá nervoso. Tá tudo bem. A gente só te chamou pra ver como funcionava. Você não fala nada. Você tá parado, gente. Ele tá parado. Não, mas ele tá livre aqui. Tá, mas talvez ele não tá gostando da gente ficar em cima. dele, não. Eu não sei. A gente tá sendo confortável. Ai, a gente é do bem, tá? A gente te chamou só pra gravar. É de boa te gravar? Hã? Ele fez assim. Alícia, cuidado. Cuidado, Alícia. Cuidado, Alícia. Cuidado, Alícia. Fica quieta. Não faz nenhum movimento brusco. Ele tá te imitando. Quieta, Alícia, quieta, Alícia. Quieta, quieta. Não grita. Não fala nada. Ah, velho, de novo. Isso. A gente ia ter que ir atrás, hein? Ele fez alguma coisa? Não, ele só passou a mão no meu cabelo. E ele fez a mesma coisa com ela. Será que ele gosta do cabelo? É. Talvez ele... Que susto, o Biel saiu aleatoriamente do nada. Nossa, velho. Mano, olha, a gente já descobriu uma coisa sobre ele. Ele gosta de cabelo. É. Porque você percebeu que ele tem pouco cabelo. Ele mexeu no cabelo da Ellen e depois do meu. É, e o Biel agora tiver de roubar, ele roubar. Ele não tem cabelo, então... Ou você, eu acho que é o Nicolas. Gente, ele sumiu. Será que ele foi embora? Ele sumiu. Ele foi embora. Não, eu acho que não. Ai, tomara que ele come embora. Pô. Ai, ele tá limpando a casa. Uai, será que ele... Ai, gente, que medo. Gente. Já sei. Luiza, grava. Hum. Eu vou lá tentar, sei lá, tirar aquilo dele. Porque vai que ele usa aquilo pra alguma coisa. Nossa, velho. Que foi? Não dá, tipo, só delinear já não dá. Calma. Ah, imagina que eu e a Ellen passamos. Eu não vou fazer. Não vou fazer nada. Não, não. Eu só quero isso aqui, ó. É porque você não pode ficar com isso aqui. Você não pode ficar. É, é, é perigoso. Você vai ficar com isso aqui. Ele parece ser faduado. Ele tá indo embora. Tá acontecendo alguma coisa. Ai, meu Deus. Ai, ele tá voltando. Ai, ele tá voltando. Ai, eu tirei o brinquedo dele. Você quer de novo? Ai, devolve pra ele. Ai. 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 Ai, o Gabriel. Foi, correu. Ai. Ai, mano, mas... O que que ele tá arrumando, velho? O que que ele tá arrumando? Onde que ele vai? E agora? Gente, que estranho. O que que será que ele quer? Biel, Biel. Olha, ele sumiu. Sumiu. Olha lá. Sumiu. Cadê ele? Sumiu. Tá, vem cá, vem cá. Sumiu. Uma agente informática, né? É agora um palhaço? É. Não. Não? Não mais. Porque eu quero cancelar, velho. O cara tá tipo... Mas você acha que você pode cancelar com ele já aqui, Nicole? Já quase. Já chegou. Você acha que vai vir um cara que vai falar oi? Já com a Suíla. Mas você tem que cancelar antes dele chegar. Não tem como cancelar agora, não. Eu vou tentar buscar ele e levar. Mas não pode encostar, então. Não, não tem como... Você me ajuda. Porque às vezes ele é resistente, sei lá. É, vai vocês dois. Vai vocês dois. Vai vocês dois. A gente tem que cancelar isso. O cara vai ficar aqui. E aí? Vai chegar a hora de dormir aí. A regra fala o que? Não pode encostar. A regra não fala que não pode encostar nele? Não. A regra não fala que não pode encostar nele? Mas aqui. A gente vai esperar até quando? Mas aí você sabe o que acontece se encostar nele? Tá falando? Não. Não falou o que eu falo. É uma regra. Não falar alto, não gritar, não encostar e não tirar foto. E eles não estão falando que pode acontecer? Não. E você vai ter coragem de encostar nele? Eu quero cancelar. Lá não tá escrito que o cancelamento é. É. Mas me ajuda aqui, Biel. Para de ser medroso. Anda, Biel. Olha o seu tamanho. É o tamanho do palhaço. Não. Não vem da ronda. Eu tô medido. Não vai dar essa expressão. Vou dar um tapa na cabeça. Anda, Biel. Vem ajudar. Eu acho que eu não quero ir não. Ah, você acha? Hã? Agora que eu faço o negócio, você tá falando. Eu vou fazer que é legal pra gravar. Agora que tá dando errado, você quer que eu não ir. Cheguei aqui do nada. Tem alguma coisa que assusta ele, vocês estão percebendo? Que ele tá claro. Então ele não tá ficando lá. Ele tá ficando aqui escuro. Ele só tá gostando do escuro. Eu também percebi isso. Então vamos acender a luz que às vezes ele vai embora. Isso. Vamos fazer isso. Ai. Acendeu? Tô vendo que tá aqui dentro. Isso. Acende, deixa. Acende tudo. Isso. Cadê ele, né? Ele deve sair correndo a copa da mão. Vai! Ai, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, de novo. Tá vendo? Ele foge do claro. Ele gosta... Tá vendo? Olha lá. Ele gosta do escuro. Ele tá indo lá pra... Vem, 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 vem. Se ele sair, a gente troca a porta. Se ele sair, a gente troca a porta. Vem. Vem rápido. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Saiu, ele saiu. Fecha a porta. Fecha a porta. Ele tá indo embora. Ai, ele tá indo embora. Deixa ele. Sai daí, Luísa. Sai daí. Ele tá com uma cara muito estranha. Eu quero ver. Luísa, sai daí. Eu tô indo perto, Luísa. Aqui, vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos. Acho melhor. O que é isso? O que ele tá fazendo? Ele tá mostrando. Ele tá chamando alguém. Ele tá chamando alguém. O que ele tá chamando? Alguém lá em cima? Alguém lá em cima? Alguém lá em cima? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um outro palhaço. Preste atenção, Luísa. Vamos embora agora. Vamos embora agora. Agora. Vamos embora agora. Entra. Entra rápido, gente. Entra rápido. Entra. 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 Ai. Ai, meu Deus do céu. Sai de tanto. Negó, sai da graça. Tu chegou. Corre, Negó, tranca. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai. Buando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ele foi muito liberado.